Tá, ao vivo. Panorama Notícia retornando ao vivo aqui da Neuza Modas de Panorama. Estou aqui com a Angela. Lembrou? É, lembra Anjo, né? O nome dela é... Lembra Anjo. Vamos ver aqui o que eu tô... Como que tá o nosso ao vivo. Estamos bem coloridinho aqui no Panorama Notícia. Panorama Notícia, reputado. Opa! Estamos chique aqui. Ok, isso aqui é só uma colinha pra gente poder ver. Como que os internautas estão acompanhando o Panorama Notícia. Ô, Angela, já tem quantos anos já aqui a Neuza Modas? A Neuza Modas já é uma loja, assim, bem conhecida e antiga em Panorama, né? Nesse local aqui, nós já estamos há 25 anos. E trabalhando com moda feminina, nós temos uns 15 anos. Antes era um outro segmento. E com moda há 15 anos nesse local aqui. É, mas aqui atende mulheres e homens, né? Sim, nós trabalhamos com moda feminina e também moda masculina. Aqui o público encontra, desde roupas, também acessórios. Isso, a gente trabalha com roupa, com acessórios. Nós temos bijuterias, bolsas, cintos. Tem bastante coisa legal, bastante opção. Bacana, bacana. Agora, então, a Angela vai apresentar algumas das novidades que o público encontra aqui na Neuza Modas, de Panorama, que fica em frente à Casa Lotérica. Isso mesmo, pessoal. Nós recebemos já bastante novidade em peças da coleção Primavera-Verão. Isso. Relaxa, respira, que é ao vivo. Está gelada, né? Bastante regatinha. Umas regatinhas, assim, estampadinhas. Pode passar para mim, tá? Isso. Para quem não gosta muito de estampa, a gente também tem a padronagem lisa, tá? Isso. E essa coleção está vindo muito forte, esses detalhes de madeira, de argolas, de cordas, de sisais. Está bem marcante nessa coleção, viu, gente? Legal, legal. E Neuza Modas está antenada aqui. É, já estamos com 30 pessoas acompanhando ao vivo. Pessoal está tudo torcendo para você errar e desmaiar ao vivo. A gente também tem shortinhos em alfaiataria. Esse aqui estampadinho, uma graça. Nós temos outras estampas também disponíveis, tá? Tamanhos, PMG. Gostei do alfaiataria aí. Isso. Aí a gente tem liso também. Como eu já disse, os detalhes de botões marcantes, né? Na coleção. Neuza Modas é uma loja para todos os públicos. Tem todos os preços, né? Todos os públicos, sim. Nós temos preços acessíveis. A gente tem uma arara permanente de promoção. A gente pode mostrar aí. Com peças de R$29,90. Essa arara é permanente aqui na loja. E tem bastante coisa legal. Modinha também. Isso. A câmera agora vai voltar aqui? Isso. Mais modelos de shortinho em alfaiataria. Esse com cintinho, que já acompanha a peça. Presponto também. É uma marca forte agora. Tá vindo bastante nas peças. Legal. Aqui a nossa contra-regra. Tá salvando a gente. A gente também tem... Tudo aqui é combinado, viu? Isso. A gente também tem muito vestidinho. Olha que delicinha esse vestido. É uma malha bem leve, né? Bem colorida também. Esse é um viscose magnetado. A gente trabalha muito com estampa exclusiva. Então vocês vão... São os lançamentos da Primavera e Verão. Isso. Lançamentos da coleção Primavera e Verão. Vestidos bem fresquinhos. Porque aqui é muito quente. E o pessoal dá preferência para tecidos assim. Leves. Tecidos leves, né? Pra gente suportar esse calor nosso aqui. Ai, que bonito esse aqui. Isso. Esse aqui é um modelinho mais coladinho. Agora na época de falar de floresta amazônica, né? Isso. A coleção Primavera já nos leva... A natureza, né? Isso. A tecidos... Estampas florais, né? Tropicais. Então a gente também seguindo essa tendência aí da moda. Bacana. Tem quase 40 pessoas... Vendo a sua aprovação ao vivo. Então, Ângela, faz aquele convite especial para que o público de Panorama e região possa vir curtir as novidades aqui da Neuza Modas. Pessoal, venham conhecer quem ainda não conhece a Neuza Modas. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los, em atendê-los. E mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu garanto que vocês vão gostar. Tem bastante coisa bonita, bastante coisa legal. A gente recebe novidades semanalmente, quinzenal. Sempre está chegando novidade. E a gente espera vocês fazer uma visita. Dá um panorama aí. Eu vou mostrar um pouco a loja, né? E, enquanto isso, você vai falando dias e horários de funcionamento. Horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito e meia às dezoito horas. E, aos sábados, das oito e meia às quinze horas. E, se você não lembrar, não precisa falar que a gente depois coloca no ao vivo. Tem algum contato para aquela pessoa que pega no consignado? Ah, sim. A gente trabalha... É consignado que fala? Isso, é o condicional, né? Condicional, né? Isso, a gente trabalha, sim, com essa parte de condicional. E o nosso WhatsApp é 98196-8202. Legal, a câmera pode centralizar de novo que a gente já vai finalizar. E a audiência ficou lá em cima. O pessoal está aqui. Saudades de vocês! O pessoal está tudo comentando aqui. Tá bom. O Panorama Notícia fechou parceria aqui com a Neuza Modos e vai estar sempre divulgando as novidades aqui da loja. O Panorama Notícia ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau.